E aí, pessoal! Meu nome é Flávio Machado e hoje vamos fazer mais um gameplay de Minecraft. No episódio de hoje, pessoal, nós vamos construir uma mob farm, certo? Vai ficar bem legal, bem bacana, a gente vai descer até bem perto do Void, que é onde eles spawnam com mais velocidade, tá? Vocês vão ver como é que vai ficar o mecanismo de coleta de item, ficou bem legal. E também vou mostrar pra vocês as mudanças que eu fiz na parte energética da base. Vamos lá? E aí, pessoal! Estamos de volta para mais um gameplay de Minecraft. Antes da gente começar esse gameplay, aquele recadinho que vocês já conhecem, beleza, pessoal? Deixa aí o seu like, deixa o seu joinha, inscreva-se no canal, ative as notificações, porque fazendo isso você não só ajudou o canal, mas também disse pra mim, Flávio, eu quero que você continue fazendo gameplay desta série, beleza, pessoal? Estamos de volta aqui, tá? No nosso gameplay de Minecraft, tá? Vocês estão vendo aqui, ó, um de vocês sugeriu que eu utilizasse o poste, né? Do MS Virginias, eu estou utilizando, até pra ficar mais bonitinho. E nossa primeira automação está funcionando agora sem o gerador de carvão, tá, pessoal? Por quê? Vou mostrar pra vocês. Um de vocês também pediu que eu fizesse uma escada, em vez de fazer escada vertical, fazer uma escada normal. Então, eu fiz offline, tá? Então, o que foi que eu fiz aqui? Tcharam! Eu fiz mais duas rodas, como eu prometi a vocês, que eu ia fazer. O poste aqui ficou bem legal, olha. Todos conectam aqui assim, certo? E essas três rodas estão gerando energia suficiente pra gente poder manter a nossa primeira automação funcionando sem gastar nada, pessoal, tá? Tem até carvão aqui que a gente vai utilizar, né, mais pra frente. Bom, pessoal, então vamos lá. Um de vocês também, várias de vocês disseram, pra eu fazer uma coisa chamada bateria, né? No caso, um capacitor. Nós podemos fazer um capacitor, né, do MS Virginias, é bem fácil de fazer. Então, nós vamos fazer isso, tá? Bem simples de fazer, por sinal. Vamos lá, então. Vamos fazer rapidinho. Aliás, antes de fazer, vamos mostrar aqui também logo, ó. Nossa, eu dei uma decorada na base, se vocês perceberam, eu botei algum tipo de madeira diferente, ó. Tá, como se fosse um caminho, né? Na nossa fazendinha de animais, se não me deu uma melhorada, como se fosse um castelinho aqui, ó. Dei uma decoradazinha, tá vendo, ó. E aqui nós já temos alguns animais que já estão chegando. Como é que a ovelha veio pra cara aqui, velho? Os porcos aqui nasceram. Eu utilizei uma coisa chamada isca, né, as baits. Que nada mais é do que, por exemplo, isso aqui que tá aqui no chão, ó. Sai pra lá, rapaz. Sai. Bom, tem um aqui do outro lado. Como vocês podem ver, tem uma isca... Sai. Tem uma isca aqui no chão que a gente usa pra atrair outros animais, tá? Nasceu a velha onde não devia nascer. Tá uma confusão isso aqui, velho. Mas tá bom. Deixa pra lá. Então vamos lá. Nós íamos fazer um capacitor, né? Que nada mais é do que uma bateria pra gente armazenar o excesso de energia. Caso a gente precise parar a nossa produção. Então nós precisamos de quê? De LED. Vamos pegar alguns. De ferro. De madeira tratada. Onde eu deixei a madeira tratada? Acho que foi aqui. De madeira tratada. Acho que vou precisar fazer mais. Então vamos lá. Capacitor de baixa voltagem. Tá faltando cobre. Redstone. Ok. Pronto. Eu fiz uma madeira tratada, né? Já mostrei no episódio anteriores aí como é que faz. Vamos lá. Capacitor. Cadê você aqui? Produzir. Fazer. Beleza. Deixa eu pegar minhas ferramentas dos engenheiros e pronto. Nós vamos fazer o capacitor aqui. Vamos fazer ele aqui em cima. Eu me esborrachei no chão. Vamos fazer o seguinte. Vamos tirar. Vamos tirar isso aqui, né? Toda a energia vai ser desligada. Vamos botar o capacitor aqui. Vamos pegar os fios que caíram. Certo. Certo. Aí com o martelo a gente faz aqui, ó. É... Azulzinho. Ele tá entregando energia. Certo. Dois amarelinhos ele só recebe energia. Então é isso que a gente vai fazer. Temos que pegar um conector, certo? Porque o conector é utilizado para conectar a objetos. Então, conector. Vamos botar aqui assim. Vamos trazer os fios agora, ó. Perceba que já vai começar a encher de energia aqui. Ah, não. Perdoe. Eu errei. É o azulzinho aqui. Pronto. Já tá enchendo de energia. Pronto. O azulzinho recebe. O amarelo solta. Já tá enchendo de energia. Tá vendo ali em cima? Vamos botar mais os outros agora. Conecta. Não pode atachear aqui. Por que não? Não tava atacheado, rapaz? Ah, porque isso daqui é um conector. O conector só aceita um. Então muda. Vou botar o capacitor aqui, ó. Pronto. Já tá configurado certinho. Só botar os conectores agora. E puxar. Aqui em cima nós vamos configurar apenas para entregar. Pronto. Pronto. Mais um conector. E agora a gente leva para os relays aqui em cima, né? No nosso poste. E acredito que tu deve estar recebendo energia já. Vamos ver. Tá. Tá começando a receber energia. Tá vendo? Significa que a conexão está certa. A energia só tá falhando um pouco no capacitor. Porque eles estavam muito secos, né? Os nossos aparelhos. Eles estavam acabando a energia. Aí ele meio que tá entregando toda a energia. Aí quando tudo lá estiver carregado é que ele vai começar a pegar o excesso da energia que estiver sendo gerada. Por exemplo aqui, ó. Quando isso aqui encher ele vai trabalhar. Mas bom. No episódio de hoje, pessoal. Nós vamos fazer um mob farm. Certo? Nada mais é do que um local onde a gente vai fazer os monstros spawnarem. Certo? E... É... Eles vão automaticamente ser mortos. Tá? E com isso a gente vai conseguir pegar loot bags. Tá? Então vamos lá. Vamos entregar aqui alguns materiais que a gente não vai precisar. Então vamos lá. Eu só quero pedra. Isso daqui. Nós vamos fazer um monte de escada que a gente vai... A gente vai ter que descer, pessoal. Até o fim do mapa. Basicamente até perto de morrer. Por quê? Ahn... Por quê, pessoal? Os mobs spawnam mais rápido na última camada. Então para isso a gente vai precisar descer até a última camada. Fazer uma escada na última camada. Tá? Problema. Vamos fazer aqui um buraco. Eu preciso de tocha. A gente vai ter que descer até o final, velho. Eu estou extremamente assustado de fazer isso. Tá? Nós vamos descer até lá embaixo, ó. Eu espero que eu tenha trazido pedra suficiente. Tá. Eu vou deixar minha picareta legal porque eu não quero perder ela. Nem tese nós vamos precisar dela. Comida tá cheia. Pode subir também. Vou pegar só alguns sucos. Só por emergência. Pronto. Então vamos lá. Vamos descer até a última camada. Até perto de atingir o void e morrer. Que eu ia fazer agora. Então vamos lá. Vamos descer aqui assim. Ah, já fiz bosta já. Vamos fazer uma picareta temporária. Bom. Então percebam aqui. Falta pouquinho. Certo? Vamos botar mais alguns blocos. Eu já estou aprendendo a nadar um pouquinho melhor aqui. Nesse lugar. Vamos descer mais alguns aqui. Ó. Então vamos pra cá. Acho que eu estou chegando perto do fim já, né? Vou botar aqui do lado assim, ó. É. Falta bem pouquinho. Descer só mais alguns. Aqui já é o fim. Só mais um, Flávio. Pronto. Vou fazer mais não. Vou botar um slab aqui. Só porque a gente sabe que... Ai. Morrendo afogado. Porque a gente sabe que slab não faz nascer bicho. Pronto. Agora a gente vai subir. Bom pessoal. Então, é... A plataforma está feita, certo? Está lá embaixo. Como vocês estão vendo. Bem perto da última camada. Para gerar o máximo possível de mobs. Mas não está. Espanando nada ainda. Porque está iluminado. E porque a gente fez com slabs. Tá? Então vamos lá. Nós vamos fazer uma coisa chamada mob fan. Certo? A mob fan, como vocês podem ver. É bem simples de fazer. Ferro. É... Redstone. E stone slab. Tá? Então vamos fazer alguns stone slabs. Perfeito. Vamos pegar redstone. E vamos pegar ferro. Pronto. Vamos fazer... Umas... Umas quatro mob fan. Acho que vai ser mais do que o suficiente. Quatro mob fan. Agora nós vamos fazer um upgrade para mob fan. Que é esse mob fan upgrade. Ele aumenta a área de ação. Do ventilador. Então isso aqui a gente precisa. De alumínio rod. E bloco com alumínio. É carinho. Mas ok. Nós podemos fazer isso. É um bloco. E alumínio rod. Né? Nós temos quatro. Então nós precisamos fazer isso aqui. Porque ele está fazendo mob fan de área. Para os lados. Né? Só que eu fiz besteira. Tem que trazer mais bloco. Né Flávio. Pronto. E agora nós temos o upgrade. Por que? Por que? Vou explicar para vocês. O funcionamento da mob fan. Vamos fazer uma alavanca. Pronto. A mob fan. Quando a gente coloca ela no lugar. Não vou botar aqui não. Vamos lá. A mob fan. Quando ela está no lugar. Quando você ativa. Ela. Empurra o mob. Tá vendo? Então você está aqui. Ela. Empurra. Massa. Só que quando você bota um upgrade na mob fan. Três não né Flávio. Só um. Quando você bota. Lembra que ele estava só aqui no meio. Ele pega do lado também ó. Então a gente tem uma área de três blocos de ação da mob fan. Vamos ver qual a distância máxima que ela age. Só para a gente fazer uma contagem. Vamos cair aqui no meio e. Ela funciona até aqui assim. Até aqui ela já está empurrando. Pronto. Excelente. Então nós temos de área. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Eu posso fazer até seis. Porque aqui eu boto o prego. Pronto. Até aqui. Porque aqui eu boto o prego. Um. Então eu tenho uma área de seis. Para trabalhar. Certo. Então. A gente pode colocar. Por exemplo. Mob fan. Ela age aqui ó. A gente pode botar outra aqui assim ó. Mais afastada. Porque aí. Quando a gente coloca o upgrade nela. Ela vai também ter três. Então a gente. Faz upgrades. Para poder gastar menos mob fans. Né. Utilizar menos mob fans. Não precisa utilizar tudo né. Então vamos lá. Uma farm. Bem feinha. Só para a gente fazer. E depois eu faço. Eu dou uma decorada nela. Temos que levar madeira. Então vamos lá. Vamos descer. Acho que eu estou levando tudo que eu preciso. Lá. Na nossa. Na nossa. Na nossa área. Da futura mob farm. Então vamos lá. É. Levando em consideração. De que nós vamos ter. Várias fãs. Vamos fazer um. 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 É. Vamos fazer um. Um modelo. Tá. Então aqui. Tem um pé. Tem um pé. Vamos botar madeira. Pronto. Aqui vai ser uma fã. Tá. Nós vamos ter então. Um. Dois. Três. Ela vai agir aqui. Vamos botar para isso lá também. Um. Dois. Três. Pronto. Essa fã. Vai agir. Nesta linha. E nessa linha. Então nós temos que colocar mais uma. Aqui assim. Porque ela vai agir. Nessas três áreas. E nessas três áreas né. Eu fiz quatro. Mas acho que eu tenho que fazer cinco. Para poder fazer a simetria. Certinha. Né. Então aqui. Mais uma. É isso mesmo. Eu tenho que fazer mais. Duas mob fãs. Eu tenho material para fazer isso aqui. Acho que tem. Bom. Ainda bem que eu trouxe material. Pronto. Nós temos cinco. O mob tem um slab. Mas eu vou fazer mais. Pronto. Porque aí ó. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Então aqui. Dois. Três. E aqui mais uma mob fã. E aqui termina. A ação das fãs. Né. Vou fazer do outro lado agora. Perfeito. Agora nós podemos expandir para lá. Né. Então nós podemos aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. É isso. Vamos fazer set. Só para segurança. Agora nós vamos encher essa área aqui. Tá. De slab. Né. Para os mobs poderem spawnar. Terem área para spawnar. Depois eu vou dar uma decorada nessa área daqui. Para não deixar feiosa. O bom. Dela estar aqui embaixo. É que os mobs vão spawnar em uma área. Que está longe da nossa base. A gente não vai correr risco de nenhum mob. Atacar a gente. Então vamos lá. Vamos pegar uma mob fã. Quero botar exatamente. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Se eu colocar. Ela aqui assim. Exatamente. Aqui vai ser o prego. Exatamente nesse bloco aqui. Vai ser o prego. Opa. Porque me empurrou mais. Como assim. Se eu subir aqui. Ela não me empurra não. É. O prego vai ficar aqui. Massa. Então. Vamos botar as outras mob fãs. Né. Levando em consideração. O mesmo alinhamento. Desligar essa daqui. Pronto. E. Nós vamos murar tudo agora. Flávio. Por que você está fazendo assim. Né. Espalhado. Porque. Porque eu quero pegar o máximo de. De. De mobs possível. Tá. Quero matar o máximo de mobs possível. Então nós vamos fazer aqui. Eu acho que é spike. Né. Nós vamos fazer spike de pedra mesmo. Porque. Eita. Tem que ter espada. Nossa. Que chique. Tá. Vamos lá em cima. Pegar materiais. Para a gente poder fazer. Para a gente poder fazer os spikes. E. Vamos descer. Tá. Nós vamos utilizar o teesel. Para a gente fazer. Alguns blocos. Bonitinhos. Tá. Para a gente poder fazer uma. Uma decoraçãozinha legal. Mais ou menos lá embaixo. Então. Vamos botar as alavancas. Atrás das mob farms. Ou. Das mob fans. Tá. Vamos fazer mais slab. Para a gente poder ter uma área melhor. De segurança. De segurança. Perfeito. Então vamos começar a levantar. As paredes. Certo. Eu quero uma parede. Com. 3 de altura. Porque eu quero que spawne. Enderman. Certo. Para mim não me importa. Se aparecer. Aranha. Porque. É. Essa mob farm. Ela vai matar a aranha. Normalmente também. Certo. Mesmo estando no escuro. Os mobs. Não vão spawnar aqui. Né. Porque eles só spawnam. Quando a gente está. A 25 blocos. De distância. Dessa farm. Tá. Então. Nós temos aqui. Uma segurança. Caso. Eles comecem. A spawnar. Eles não vão spawnar. Agora. Então. Vamos lá. Vamos fazer o nosso primeiro teste. De dano. Vamos tirar isso aqui. Vamos botar um spike aqui. Assim. Ai. Então. Minha ideia. É o seguinte. Pessoal. Fazer vários spikes. Para quando o bicho. Estiver vindo aqui. Assim. Quando eles spawnarem. Aqui dentro. Eles vão ser empurrados. Diretamente. No spike. Tá. Vamos botar aqui. Assim. Ops. Dessa. Ai. Dessa forma daqui. Vocês viram. O mob vem aqui. Ele spawna aqui. É. Ui. E ele fica levando dano aqui. Então. Estamos certos. Pronto. Então. Nós estamos aqui. Dentro do nosso gerador. Né. Do nosso mob farm. Praticamente. Tudo vai ser empurrado. Para lá. Tá. Que é o que eu quero. Que aconteça. Então. Eles vão spawnar aqui dentro. Então. Vamos abrir uma portinha aqui. Para a gente sair. Certo. Vamos tirar as tochas. Pronto. Agora nós saímos. Fechamos. Pronto. Agora nós saímos. Agora a gente liga aqui. Pronto. E agora o mob farm está ativo. Tá. E eu acredito que já está funcionando. Então. Se a gente se afastar. Talvez os mobs comecem a spawnar. Tá. Talvez tem que esperar até de noite. Vamos ver. Olha. Spawnou coisa ali. Spawnou coisa ali já. E acredito que já morreu. Olha. Ouviram? Morreu gente aqui. Vou fazer. Deixa eu entrar. Ah. Se bem que eu não posso entrar aqui. Porque senão eu vou morrer também. Mas. Tem coisa ali. Tem luta ali. Excelente. Massa. Significa que está funcionando. Perfeito. Vamos para a etapa dois agora. Então. Então pessoal. Não sei se vocês lembram. Tá. Mas um episódio aí. Eu falei que eu fui no Ender. E tinha um monte de mob em volta do portal. Tipo. Eu voltei lá. Offline. E. Eu peguei algumas loot bags. E para mim é só. Dentro de uma loot bag. Eu consegui pegar um. Um. É. Um Ender Pearl. Né. Uma. Uma pérola de Ender. E que com isso pessoal. Nós podemos fazer o seguinte. O Item Collector. Certo. Que ele pega a área em volta. A gente precisa só de Obsidiana. E de um Hopper. Obsidiana. Eu. Eita. Eu não tenho muita Obsidiana. Obsidiana. Não tem problema. Obsidiana. Não é difícil de fazer não. A gente só precisa de balde e de lava. Então. Hopper. Fizemos aqui. E agora fazemos um coletor de item. Perfeito. Nós vamos fazer o Advanced Item Collector. Tá. Precisamos de Glowstone. E de Redstone Tosh. Eu acho que o que a gente mais tem. É dessas Yellowstone. Né. Por causa da nossa farm. Olha pra aqui. Show. Pronto. É o que a gente mais tem. Show de bola. Agora nós vamos fazer o Advanced Item Collector. Qual é a vantagem desse coletor pessoal? Esse coletor. Ele é muito legal. Vou mostrar pra vocês. Vamos. 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 Vamos voltar lá embaixo. Tá. Deve estar gerando mob. Que só aposta lá embaixo. Tem coisa ali dentro apanhando. Inclusive tem. Tem alguns itens. Pulando pra fora aqui. Olha. É um loot bag aqui já. Morre desgraça. Não consigo nem pegar. Tem que subir ali. Depois eu tiro essa escada. Vamos pegar só isso aqui. Pronto. Alguns salmões. Ok. Então vamos lá. Vamos fazer o que a gente tem que fazer aqui. Nós vamos colocar o baú aqui. Certo. Vamos botar no meio bonitinho aqui. Assim. É de ladinho. Pronto. E aqui em cima nós vamos colocar o coletor de itens. Vamos aumentar o raio o máximo que a gente puder. Pra ele pegar tudo. Vamos jogar alguns itens aqui no chão. Só pra testar. Ó. Tá coletando tudo. Tá vendo aí? Eita. Já pegou tudo aqui. Olha pra aqui. Meu Deus do céu, véi. Hahaha. Filho da mãe é bom, véi. Olha pra aqui a quantidade de coisa. Muito baú. Carne. Que a gente pode usar pra fazer terra. Mais Ender Pearl. Massa. Vai pra quem, véi? Quanto loot? Bat bag. Aparece um morceguinho. Inferior Essence. Massa. Bones. Legal. Poxa, véi. Quanto item já tá vindo, véi? Aí se eu não me engano. Se a gente pegar... Se eu não me engano são nove, né? Se a gente juntar nove, elas formam um do nível superior. Tá? No próximo episódio a gente vai fazer uma automação que vai puxar, certo? E vai ficar juntando várias pra gente ter bags lendárias, né? E já ir abrindo automaticamente e armazenando os itens em outro baú, por exemplo. Vamos fazer essa automação. Vai. Tá funcionando aí. Rapidinho a quantidade de coisa aqui dentro, véi. Só que eu preciso de alguma coisa com mais armazenamento, véi. Acho que eu tenho um storage grande aqui. Vamos ver storage pra ver. Fazer o pequeno mesmo. Baú. E o wood casing. Pronto. O wood casing. E vamos fazer esse daqui. Pronto. A armazena é bem mais. Bem legal. Então vamos lá. Vamos tirar esse aqui. Vai voar bloco pra todo lado. Eita. Vixe, meu Deus. Vai dar problema isso aqui. Algo bonito que eu não devia ter feito isso. Mas o coletor tá aqui já. Vamos resolver isso já. Pronto. Cata tudo, meu irmão. Pronto. Vamos entregar tudo ali. Vamos botar pra fora pra ele mesmo coletar e guardar. Pronto. Aqui. Vamos trazer essas carnes. Vamos sair daqui e deixar ele trabalhando. Tá, pessoal. E com isso. Nossa mob farm está pronta. Certo? Eu espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio ela já vai estar mais decorada, mais bonitinha. Certo? Prometo a vocês que eu vou dar uma decorada. Cara, tá bem simples, né? Mas é isso. Valeu. E até a próxima, pessoal. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Gameplay de Minecraft. Se você gostou, você já sabe. Deixa o seu like. Não gostou? Pode dar o dislike. Mas comente. Preciso saber da sua opinião. Beleza, pessoal? Mais uma vez eu agradeço a sua visita. Assista aqui, ó. Um episódio recomendado pra você no canal. Passe mais aqui no meu rosto e inscreva-se. Pois ajuda a gente a crescer essa maravilhosa comunidade. Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.